Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo hoje é de Free Fire, mas é de Free Fire, ó, no mobile, cara, mobile, mano. Aqui, ó, Moto G22, celular do início de 2022, tá, janeiro de 2022. Será que ele roda um Free Firezinho com qualidade? Esse Moto G aqui, ele tem tela de 6,5 polegada IPS LCD, tá? Com 90 Hz, mano, 90 Hz, então você vai conseguir jogar aqui a 90 FPS, cara. Basicamente é isso, pelo menos é o que promete, né? Ele tem 4 GB de memória RAM, processador, Cortex A53, octa-core, mano. Vamos fazer um teste e ver se ele aguenta, tá? Não vou falar bem as especificações desse aparelho aqui, até porque o vídeo não é o intuito do aparelho, e sim ver se ele aguenta ainda rodar aí um Free Firezinho, né, mano? Então, bora, eu vou tá gravando com a tela, tá? A tela não, é uma câmera por cima, assim, pra mostrar, tá? Não vou gravar captura de tela dele pra não influenciar aí no desempenho dele do Free Fire, tá? Mas aí, vocês, no final do vídeo, me dizem aí, mano, será que rodou legal? Outra coisa, tá? Não sou ProPlay, então já vai descontando aí se a gente morrer muito fácil. A gente vai testar em todas as qualidades, a gente vai testar ele no suave, no padrão e no ultra com tudo ativado pra ver se roda, beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza, galerinha? Já estamos aqui, já estamos entrando aqui numa conta de convidado, vou clicar aqui em intermediário, já abri ele, vou deixar o Nikkei que tá aqui mesmo, tá? Vamos só começar aqui. Vai entrar primeiro naquela partidazinha de boot, né? E, galera, enquanto ele tá entrando aqui, vamos falar aqui. Então, ele tem entrada USB aqui atrás, uma caixinha só de alto-falante aqui, tá? Aqui na parte de cima, ele tem o botão pra desligar, o Power, controle de volume, pra cima e pra baixo, em cima tem a entrada do fone, e atrás, as câmeras. Como eu disse, não é um vídeo que eu vou estar mostrando as especificações do aparelho, e sim ver se ele roda o Free Fire, beleza? Então, não vai esperando que eu vou falar as especificações técnicas desse aparelho, tá? E outra coisa, vamos falar só sobre o jogo aqui, como jogar... Tipo assim, se ele é bom mesmo ou não pra jogar, se ele ainda compensa. Uma coisa que eu achei interessante nesse aparelho, é que o carregador dele é aqui, e a entrada de fone do outro lado. Ou seja, então dá pra você jogar com o carregador conectado e o fone também. Isso é legal, isso eu gostei, porque a maioria dos aparelhos hoje em dia, tem somente como uma entrada que usa tanto pra carregar como pro fone. Esse aqui tem as duas. Vamos cair aqui, ó. Tá na configuração padrão, que veio ainda, tá? Eu acabei de abrir aqui o Free Fire, instalei, ó. Ele tá dando uma travadinha, eu tô achando, mas eu acho que é porque não tá em 60 FPS, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até cancelar aqui já essa queda, pra gente voltar lá pro logo, pra gente mexer nas configurações, e mostrar aqui pra vocês a configuração que veio padrão nele, e a gente vai testar, como eu disse, no suave, no padrão e no ultra, tá? Então aqui, a gente, vamos fechar aqui, vamos ver aqui, ó. Entrando aqui nele, ó, tá meio dando umas travadinhas, vamos aqui nessas configurações e ver como é que tá aqui. Aqui, em gráfico dele, ele tá por padrão, não tá no alto FPS, tá? Tá no padrão. Vou mostrar aqui, ó, tá no padrão, não tá no alto FPS. Agora, vamos ligar aqui o alto FPS, tá? Vamos esperar aqui os segundezinhos, deu ok. Vamos pôr aqui no suave, né? Primeiro, vamos testar no suave. Tamanho automático, o resto é tudo padrão aqui, tá? Só vou mexer aqui no controle, rapidinho, pra colocar aqui o controle padrão dele aqui, do QHood. Vamos deixar aqui no Rude 1, aqui, tá? Prontinho, aí, vamos sair. E vamos entrar aqui numa partidazinha clássica aqui, só pra mostrar aqui no padrão. E ver se tá rodando fluido. Uma coisa que eu não curto muito, cara, nas telas de celular, é que elas grudam muito, minha mão soa muito, então ela gruda muito. Por isso que eu não curto muito jogar no mobile. Mas vamos ver aqui, ó, tá abrindo. Vamos ver aqui no lobby, 93%, ele dá essa engasgadinha. Tô conectado no Wi-Fi 5.0, 5G, né? Ó, aqui, mano, parece que dá umas travadinhas. Chega mais perto, assim, pra pegar mais o celular mesmo, que tá muito bem. Aí, ó, galera, aqui parece que no lobby deu umas travadinhas, mas nada demais, né? Vamos ver aqui. E lembrando que tá no suave, né? Vamos cair aqui. Vamos tentar fazer umas duas quinhazinhas e voltar pro modo padrão, pra ver como é que vai ficar aqui. Ó, cara... Eu tô achando meio... dando umas travadinhas, cara. Mas isso é normal, né? Eu acho que no começo, assim, que eu acabei de instalar, né? Não tá... Ainda não leu o mapa todo. Isso é padrão. Acontece isso. Galerinha das empresas de luvinha aí, de dedo, mano. Se quiser patrocinar o canal aí, mandar uma luvinha, tá? É só entrar em contato aí com o nosso Instagram. Tamo aí. Vamos pular aqui. Eita. Mano, tá dando umas... Tá travando! Vamos tentar matar um botequinho aqui. Lembrando que eu não sou pro play, tá? Então, vai descontando aí. No mobile eu sou uma bosta. Deixa eu ver se eu vejo algum botequinho que ainda ele não tem. Beleza, bora lá. Vamos nos concentrar aqui e tentar achar alguém aqui pra gente ver se a gente mata alguém aqui. Nossa, aí erra rude, hein? Galera, por estar no suave, eu achei que era pra estar rodando mais lisa, cara. Mas não tá rodando tão lisa assim, não, cara. Tá dando umas travadinhas. Pela faixa... Olha aí, tem um ali embaixo de algum correndo ali na casa ali. Eu, particularmente, pela faixa de preço, eu acho que... Comenta aí, galera. Comenta aí. Você acha que... Aqui, aqui. Eu vou sair aqui. Espera aí, que morreu na porta ali. Olha aí o capa, doidão! É, galera, tá? E eu erro muito, viu? Tá dando umas engasgadas, hein, galera? Aqui, outro aqui. Esse tá rameado já, já foi. Aqui, pegamos uma SMG. Vamos testar agora aqui na SMG. Vamos embora. Olha lá, tem um ali. Eita, nem grudei nele. Tá correndo... Eita! Foi. Beleza, galera. Vamos voltar aqui pro lobby. E vamos mudar aqui a qualidade aqui. Olha! E eu tô achando, galera, também, que como esse aparelho aqui, por ele ser usado... Opa! Como ele... Tome! Coloca gelo é deitado, doidão! Cadê? Ah! Tá, trava! Mano, não... Eu acho que não tanca, mano. Esse aqui... Aqui, vamos voltar aqui. Vamos sair aqui. Eu acho que não dá, mano. Eu acho que esse aqui... Esse aparelho, ele não vai suportar o Free Firezinho pra 2024. A gente tá finalizando em 2023. Eu acho que pra 2024 ele não vai aguentar, hein, galera? Ó! Nosso sistema detectou. O seu FPS está baixo. Preciso utilizá-lo alterando o FPS normal no menu de cultura simples. Agora, vamos otimizar, então. Então, ele já deu aqui, ó. O sistema tá travando mais do que tudo. Vamos pôr no Ultra, mano. Vamos testar logo no Ultra, pra gente ver. E outra coisa também que eu não gosto de jogar no mobile é que o brilho da tela fica baixando. Conforme o celular esquenta, o brilho baixa. Isso é ruim, mano. Aqui, ó. No Ultra. Vamos pôr tudo no Full. Vamos ver o que vai dar aqui, hein. Tá tudo no máximo agora. Vamos ver. Se noção, no padrão... Galera, é um videozinho teste, mano. Se vocês curtirem mais vídeos assim, eu vou estar trazendo mais vídeos dessa pegada assim, testando outros celulares aqui que eu tenho aqui em casa. Eu tenho aqui o G60, o Moto G60, tem o A54 e tem o iPhone XR. Eu posso estar trazendo aqui, testando aqui pra vocês, mostrando se tá rodando ou não. Então, comenta aí se você quer ver vídeo assim. Mano, olha só, mano. Trava... Nossa Senhora, agora sim tá travando muito, hein. Mano do céu. Se vocês têm alguma otimização, se vocês jogam nesse aparelho aqui, comenta aí também qual a otimização que vocês estão usando aqui pra rodar mais bacaninha ele, tá. Eu vou estar trazendo aqui o vídeo e mostrando aí, utilizando a otimização que vocês acham que funciona legal aí no aparelho. Vamos cair aqui. Ultra com tudo ativado. Sombra, alta resolução, FPS e tá travando, mano. E olha que o aparelho foi resetado agora, mano. Não tem nada nele, tá. Então... É, galera. Eu acho que é impossível jogar assim, mano. Acho que pra jogar nele, teria que jogar no suave mesmo e fazer umas otimizações, galera. Porque não dá, mano. Não dá mesmo, mano. Ou tem que baixar algum APK modificado, sei lá. Mas aí você corre o risco de levar um banzinho na sua conta, né. Olha aí, galera. Não vai não, mano. Tá travando muito, muito mesmo. Tá bem abaixo do FPS. Olha que eu não tô capturando, não tô gravando a tela daqui dele, né. Tô gravando com outro celular a tela. Olha lá, um carinha caindo lá. Ih, errei o HUD. Bora lá. Tá vindo ali, tá vindo ali. Nossa, moçada. Vocês viram que o tiro não saiu, galera. É, moçada. Não sei não. Vou finalizar por aqui. Vou falar com vocês aí. Me comenta aí o que vocês acharam, mano. Porque o bichinho tá... Não sai... Tem hora que não sai nem tiro, mano. Não sei se é a tela desse aparelho. Mas se você tem um G22, comenta aí se no seu roda legal, mano. Porque esse aqui tá... Não sei se é a versão do Android. Porque esse aqui tá na última versão. Foi atualizado agora há pouco. Então pode ser que seja... Isso tem a ver também, né. Olha lá. Nossa... Nossa, mano. Trava demais, galera. Mas é isso. Bem, galerinha. Então esse foi o vídeo aqui, ó. Moto G22, mano. O que você acha? Ele se saiu bem, não saiu? Comenta aí embaixo. Comenta se você tá precisando comprar ele. Eu vou tá deixando, mano, aqui no cardzinho aqui, aqui do lado. Os principais valores que eu encontrei dele aqui na internet, tá? E se tiver na Amazon disponível, vai tá aí na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário fixado aí o nosso link de patrocínio lá da Amazon com ele, tá? Final de 2023, mano. Será que ainda compensa? Pela faixa de preço? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Bem, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa seu like pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. E aí, ó. E aí, ó.